Na noite da última sexta-feira, dia 20 de abril, um objeto brilhante com cores avermelhadas chamou a atenção da população da capital mineira e de algumas cidades no interior de Minas. A população de Araçuaí também presenciou o fato. A bola de fogo, como ficou conhecido o objeto, cortou o céu de Araçuaí por volta das 23 horas. Ele tinha brilho com cores avermelhadas. O fenômeno é bem parecido com a estrela cadente, porém pode permanecer por mais tempo no céu. Eu vi uma luz vindo diretamente dali, a gente pensou que fosse uma estrela cadente, mas não era. Chegando mais ou menos no rumo da minha casa, se dividiu em três e mais ou menos embaixo caiu. A gente ficou na curiosidade para saber o que era. Eu achei bonito, o tempo certo eu não sei, porque a gente não contou, mas pelo menos foi um tempo um pouco demorado, porque veio do lado de baixo, mais ou menos no rumo da minha casa, veio a cair. A gente ainda ficou na curiosidade pensando, será que caiu lá para baixo? Só que a gente só ficou na curiosidade mesmo. Segundo Peter Leroy, doutor em Astrofísica e professor da Pontifícia Universidade Católica de Minas Gerais, o fenômeno não é tão incomum. Pela descrição, o que passou pelo céu foi um bólido, que é um meteoro que entra na atmosfera em forma tangencial e causa um efeito bastante bonito. Quem conseguiu ver ganhou um prêmio. Ele tem as cores mais vivas, amarelo e avermelhado, e pode ser visto por cerca de um minuto a 30 segundos. Parece um fogo de artifício de tão bonito, só que em vez de aparecer na vertical, é visto na horizontal.